Isso aí galera, eu sou o André e estou aqui em Boituba na Queda Livre paraquedismo Onde hoje eu vou saltar com a Ieda, a Ieda que se ganhou de aniversário, esse presente, essa aventura E aí Ieda, conta aí, está preparada para se jogar do avião? Galera, essa maluca aqui, a gente vai subir com ela até 4 mil metros de altura, jogar ela do avião a mais de 200 por hora Vamos nessa? Conta aí pra mim, quem que veio com você tanto? Eu estou com a minha amourada O pai ali, o namorado lá, e aí paizão, tranquilo, bora se jogar, junto com a filhota ali E aí velhinho, tranquilão Espera só o escritor subir, pode se pular com a cabeça na porta E aí gente, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão E aí gente, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão E aí gente, a mão, 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 a E aí Eda, coloca aí pra mim, como é que foi? Valeu galera, parabéns! Obrigado.